Fala galera, NTKids, aqui de volta, Léo T. E hoje, como eu falei, o segundo vídeo aqui no canal. A criação. Porque a terra, a gente, a terra, nos surgiu uma explosão. Cabum! Aí surgiu a terra. Não dá pra criar um animal lindo, perfeito, maravilhoso, BUM! Explosão. Você explodiu alguma coisa na sua casa? Aí destrói, não cria. Mas um dia, Deus chegou lá na escuridão, que era tudo escuro. Aí Deus falou, haja luz. Não vai acontecer, se você chegar num lugar escuro, haja luz, não. Só Deus tem poder. Foi lá, separou a terra do mar, os peixes, as aves. Tudo perfeito, lindo, maravilhoso e isso demorou seis dias. Ele olhou pra tudo que ele tinha feito e falou assim, que bom. Sabe quando você tinha dez na prova e fala, que bom que eu fiz. Então, Deus sentiu essa mesma sensação. Só que ele olhou pra tudo isso e pensou, tá faltando alguma coisa. O alguém pra cuidar de tudo que ele tinha feito. Ele foi lá, então, pegou um barro, modelou lá e criou o Adão. Ele chegou lá perto do nariz de Adão e Adão viveu. Assoprou no nariz dele e ele viveu. Mas não vai acontecer, você pega um lego, não vai acontecer. Também não vai acontecer você pegar o barro, modelar lá, não vai viver. É só Deus que tem poder. Foi lá, Adão, cuidou de tudo. Mais um dia, ele olhou pra leoa, tinha um leão. Olhou pra coelha, tinha um coelho. Ele também precisava de alguém pra ficar com ele. Mas Deus sabe o que você pensa, sabe o que você vai fazer, sabe de tudo que você vai acontecer, tudo. Então, Deus foi lá, deu uma anestesia geral em Adão. Adão dormiu, tirou a costela de Adão. E foi lá e modelou a Eva e a sua planilidade já viveu. Adão acordou e viu Eva. Imagina o surto dele. Imagina o que aconteceu. Por causa que ele queria muito uma companheira. Deus viu Adão e Eva lá passeando pelo jardim e decidiu criar um dia que ele descansou e também que todos pra descansar. Então, ele fez o sábado. Foi no sétimo dia, né? Se é do sétimo dia de sábado. Eu gosto muito de sábado, porque eu posso falar, posso brincar com a minha família. É muito bom. Adão e Eva ficavam com Deus todo sábado. Deus ensinava as coisas dos jardins, os bichos. Adão e Eva foram ganhando mais experiência, mais experiência, mais experiência, porque Deus aconselhava tudo deles. Os anjos também, Deus aconselhava Adão e Eva que tinha Lúcifer, da queda de Lúcifer, tudo que aconteceu. Deus, ele fez tudo pra Adão e Eva cuidar. Mas não é só Adão e Eva, porque de Adão e Eva veio a gente. Então, a gente tem que preservar a natureza de Deus. Tem que cuidar das flores, dos bichos. Já viu cortando árvore? Então, eles estão destruindo a natureza. A gente tem que preservar. Eu moro no sítio. Tem muitos lá bichos, ninguém faz nada, ninguém corta árvore lá. É tipo assim, o centro do preservamento. É tipo assim. E se você gostou, se inscreve, porque você vai gostar dos próximos vídeos. Eu vou te aconselhar, assiste os próximos vídeos, acompanhe o canal. Porque tem muitas histórias ainda. O vídeo vai sair rapidinho, porque a gente tem paciência, né? Eu não tenho muita paciência, não. Porque eu já sou... Tem que ser agora. Mas eu tô tentando ter paciência, né? Porque é legal assistir os vídeos, né? Deixa seu like e continua assistindo esse canal, que vai ser muito legal. Deu no coração. Ele tá aqui, disse pra você. Tchau! Tchau! Tchau!